Salve, salve família, é minha televisão exclusiva, fechado lá com a mafa filme, certo? É a nova vida louca, MC Rian, MTR, certo? Aí W7, pega a visão, ó E vários se jogou nessa vida louca E no final não levou a nada Só preocupação, trouxe pra só coroar E tá morando lá dentro de casa E vários se jogou nessa vida louca Mas no final não levou a nada Só preocupação, trouxe pra minha coroar E tá morando lá dentro de casa Eu vou confessar que eu já tropei na boca Essa vida louca não levou a nada Só preocupação, trouxe pra minha coroar E tá morando lá dentro de casa Hoje eu tô tranquilo, eu calei várias bocas Revelação, eu sou na minha quebrada A M nossa dessa vida louca Esse caminho não te leva a nada E vários se jogou nessa vida louca Mas no final não levou a nada Só preocupação, trouxe pra só coroar E tá morando lá dentro de casa Claro se jogou nessa vida louca Claro se jogou nessa vida louca Mas no final não levou a nada Só preocupação, trouxe pra só coroar E tá morando lá dentro de casa Foi o que estoura os danferrião E vamos curtir Que hoje eu tô tranquilo, eu tô feliz Tô com a minha lili, minha coroa tá aqui Na minha frente me olhando, ela sorriu Se tudo que eu sonhei hoje eu pude conquistar E se eu dei desgosto ou dei a volta por cima Obrigado, mãe, pelos conselhos que me deu Você que foi a inspiração pra minha vida Obrigado, mãe, pelos conselhos que me deu Você que foi a inspiração pra minha vida E vários se jogou nessa vida louca E no final não levou a nada Só preocupação, trouxe pra só coroar E tá morando lá dentro de casa Claro se jogou nessa vida louca Parkinda... Parkinda... Vai todos ecosystem hoje em dia Se incomodar Peguita a rima de buceta Deixa ela nou com a molhadinha pra sentar Magic, trapicaleta Vai todos ecosystem hoje em dia Se incomodar Peguita a rima de buceta Deixa ela nou com a molhadinha pra sentar De quadrada na cita, do pente alongado Todo cravejado, ela tem vindo nosso lado Antes tava ruim, hoje tá tadinho, coitado Menona na beira, fumando do baseado Oi, caloura do lado, eu vou descer pra um patuba Ver ela sem calcinha na piscina de madruga Hoje o dia tá bom, tem pro tio uma aventura Hoje o sol tá com a equipe, a noite é maluca Esse que trafica a letra Pra todos é por hoje o dia se incomodar Melhor tá ima de buceta Deixa ela tocar uma olhadinha pra sentar E mente que trafica a letra Pra todos é por hoje o dia se incomodar Melhor tá ima de buceta Deixa ela tocar uma olhadinha pra sentar Aí, anjoão NK, pega a visão Aquela lá, ó A Tommy veio balançar Jacaré já veio morder Puta não sai do meu pé E o que que eu vou fazer? Eu vou foder Eu vou foder, foder, foder E a Tommy já balançou A Karen não me mordeu Mordeu o anzal da Nike Tocou de luz e fendeu E agora tá pendurado Pendurado no cordão Só não vai se assustar A noite vou dar um peão E a Tommy já balançou E o dozinho amorteceu Pensei que me viu, meu pai E mentira não era eu Eu tava lá do outro lado Peãozinho vindo, meu pai Eu passei, ninguém me viu O gato corre demais Temzoito caro percurso Eu tô trajado na brinda Puta tem de monte E elas não saem de cima Puta tem de monte E elas não saem de cima Aí Enjoei de brasileira Só comendo a brinda Desce, sobe no talento E vai mostrar suas marquinhas Enjoei de brasileira Só comendo a brinda Desce, sobe no talento Vai mostrar suas marquinhas É o MK